Já estamos de volta com o programa Radar desta terça-feira e hoje quem está mandando ver no som ao vivo é a banda Sandálias. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo em riba, Pia. Tudo bem. Obrigado pela participação de vocês no programa de hoje. Cara, vocês têm divulgado muita música de vocês através de... Grito pro Rock, Morro Stock, quais mais festivais vocês já tocaram aí, cara? Olha, a gente fez alguns aí. E os mais recentes foram o Morro Stock e o Grito Rock. A gente tocou agora no Grito Rock ali de Uruçanga, em Santa Catarina. A gente também já... Bastinho de Criciúma ali. Ali tem uma cena bem legal, cara. Tem um bar muito legal, um Ventura no pub, né? Um bar bem legal. Tocou no Grito Rock. A gente tocou também no festival de Lajeada, né? Sapiranga, aliás. O Morro Stock, do Zé. A gente fez alguns shows aqui em Porto Alegre mesmo, no Porão do Beco, né? Que foi o lançamento do disco, né? Que foi... A gente lançou em 2011 o trabalho, Diversão Hoje é Você. E também a gente fez alguns shows em mais alguns bares de Porto Alegre. O Falecido Jack. E tudo com música própria? Ou vocês também têm alguns covers que vocês põem nos shows? Algum cover, sim. A gente... É uma banda que a gente não abandonou nunca de tocar. O The Fratellis, que é uma banda que a gente gosta bastante. Que foi uma banda que deu uma estourada aí uns anos atrás. Agora estão mais pelo underground de novo, assim. E a gente gosta de tocar para a Lama do Sucesso, pela formação trio, né? A gente gosta bastante. Cara, e vocês tiveram o primeiro disco de vocês, a produção do Alexandre Birk, né? Como é que foi a produção do cara? Como é que foi a escolha desse produtor para esse disco de estreia de vocês? O Alemão, ele já tinha nos ajudado a gravar umas demos que a gente tinha gravado. Semi ao vivo mesmo. A gente chegou com cinco músicas lá gravando. E por a gente ensaiar no estúdio que ele tem o estúdio dele dentro, né? A gente criou um laço de amizade e nada mais que normal. A função do produtor é ter um quarto elemento na banda daqui a pouco, né? Então foi muito natural, assim, a escolha do Alemão. Eu acho que foi bem certo, assim, naquela oportunidade. Era o cara realmente que estava para nos ajudar ali a fazer o som. E é tudo uma fuzarca, né? Ali com o Alemão é... Pô, imagina se não vai ser, né? É, a gente fica duas horas na salinha dele conversando e... Mas tem um gremista na banda? Os três. Todos os três são gremistas. E como é que ficava lá na gravação? E daí era isso, né? Era uma hora de resenha grenal, né? Aí mais uma hora sobre erudição de cachaças, né? E depois aí rolava a gravação. Ele contava as histórias do rock, né? Dos anos 80, do rock gaúcho. Como é o irlandês. Isso, é. Tinha um irlandês louco. É, só para a galera entender o alemão que eles estão falando, é o alemão do grafo-hatch na harmônica, né? Que é colorado. Vamos curtir aí o teaserzinho do vídeo deles, do segundo vídeo desse trabalho desde 2011. O vídeo de vocês, cara, tanto o primeiro, esse eu ainda não assisti, só o teaser somente, né? Mas vocês têm trabalhado muito a questão da produção do vídeo, né? Como é que é? Vocês também estão participando do roteiro, né? Isso, isso. A gente procura investir numa imagem, no videoclipe, né? É uma segunda releitura da música. E até a experiência do próprio Tiago, o Tiago também trabalhou com o teatro, trabalha ainda com o teatro, então se envolve bastante no roteiro. A gente também gosta disso. A gente trabalhou nos dois videoclipes com a Colateral Filmes. O Eduardo Cristófoli, um parceiro nosso. E nesse último vídeo agora, que é o de Sorrisos Impossíveis, que é a nossa segunda música de trabalho, a gente contou com a participação do Lucas Krug, que é um ator que está super bem aí em Porto Alegre. Recentemente ele fez Lupe, o musical do Lupicino Rodrigues, né? No Teatro São Pedro. Tem o Tadeu também, né? Tadeu Lisenfield, que também é um ator aqui de Porto Alegre. Agora ele está na Grécia, dançando na Grécia. E a Lese Morato, que é uma atriz aqui de Porto Alegre também. Legal. Já quero agradecer a presença de vocês no Radar dessa terça-feira, cara. Vou pedir para vocês fazerem mais um som aí e dar o toquezinho do show de vocês de lançamento do disco. Claro. Dia 7 de agosto, é uma quinta-feira, 22 horas, no Sgt. Peppers, que agora se mudou, não está mais na Dona Laura, está lá na Quintino Boca Iuva, número 256. Então, quem quiser comparecer lá, é só pintar que vai estar rolando um som nesse formato aqui, claro, com a batera montada e tal, mas é nesse formato aqui acústico que a gente resolveu dar uma inovadinha aí, né? Legal. Vamos de som com os sandálias, então. Se a saudade de você bater em tardes de sorrisos impossíveis de esquecer E o tempo vai parar Memórias no olhar E é inevitável Eu confesso Um impulso a crescer Escapando em tentar Te falar E ouvir bobagens Insistir em cometer Velhos erros ao pensar E a vida volta a ser Miragem Não vale a pena Sentir tanta pena Valeu, TVE! Se a saudade de você bater em tardes de sorrisos impossíveis de esquecer E o tempo vai parar Viram memórias no olhar E é inevitável Inevitável Um impulso a crescer Escapando em tentar Te falar E ouvir bobagens Insistir em cometer Velhos erros ao pensar E a vida volta a ser Miragem Uh, 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 uh Pensar em nós dois O mundo é pra depois Que bom se tudo fosse Para sempre E nós vamos criar Uma bolha de ar E nunca permitir Ninguém entrar Se pensar em nós dois Ficará depois Eu vou seguir em frente Vou cantar Ficará depois 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 Ficará depois